Esse outro exercício aqui pede para você expandir esse produto. Então, à primeira vista, parece ameaçador. Mas, na verdade, quando você já trabalhou com produtos notáveis, você tem uma certa facilidade com isso aqui. Você se lembra, sabe de quê? Olha só, isso aqui é um valor. x elevado a n, vamos chamar isso aqui de a. Isso aqui, y elevado a n, vamos chamar de b. Sendo assim, o x²n é a mesma coisa que a². Isso aqui é a vezes b. Isso aqui é b². Então, isso aqui lembra um produto notável. Que produto notável é esse aqui? É uma soma de cubos. A3 mais b3. Poxa vida! Então, isso aqui vai ficar a3 mais b3. No caso, quem é que seria o a que eu estou chamando de a aqui? É x elevado a n. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que x a 3n mais y elevado a 3n. Você resolve rapidamente usando produtos notáveis. Agora, se você não lembrou disso, não percebeu isso, não tem problema. Faz normalmente a multiplicação aqui. Você vai ver que não é uma multiplicação tão complicada. Você vai ter aqui seis termos. Você vai ter aqui dois termos vezes três termos. São seis termos. Vamos fazer, então, de novo, só que de um jeito mais tradicional. Vou multiplicar o x elevado a n por todo mundo que está aqui dentro. Então, isso aqui vai ficar x elevado a n vezes x a 2n. É x a 3n. E aqui você vai ter o x a n vezes isso aqui. Vai ficar menos x a 2n vezes y a 2n. E aqui vai ficar o x a n vezes y a 2n. x a n vezes y a 2n. E agora vamos multiplicar o y elevado a n por todo mundo que está aqui dentro. Então, isso aqui vai ficar x a 2n vezes y a n. Agora vai ficar menos y elevado a n vezes esse termo aqui. Vai ficar x a n y a 2n. E aqui, por último, temos y elevado a n vezes y elevado a 2n, que vai dar y elevado a 3n. Quem vai cortar aqui? Ó, temos x a 2n e y a n vai cortar aqui com menos x a 2n e y a n. É igualzinho esse termo. E aqui a gente tem esses dois para cortar. São iguaizinhos com os sinais contrários. Então, esse termo aqui vai cortar com esse. Quem é que sobrou aqui? x elevado a 3n mais y elevado a 3n. Mas se você lembrou de produtos notáveis desse produtozinho aqui, que é a soma de cubos, você teria resolvido de forma bem mais rápida. Claro que você não vai deixar de fazer o problema por causa disso, né? Você faz do jeito tradicional. O próximo exercício, ele dá que essa expressão aqui vale zero. E quer que você calcule essa outra expressão aqui? Bom, essa questão aqui dá para fazer de várias formas. Por exemplo, se ele fala que isso aqui é zero, isso aqui é uma equação de segundo grau. Você pode resolver a equação de segundo grau, achar as raízes e substituir aqui para achar o valor dessa expressão. Só que teria que fazer para as duas raízes. Bom, uma outra forma seria... Observe que essa expressão aqui é uma expressão do segundo grau. Essa aqui é do quarto grau. Uma forma seria você achar o quadrado dessa expressão e abater daqui. Você ficaria com a expressão do terceiro grau. Aí você ia se danar, porque não daria para você achar a expressão do terceiro grau a partir dessa. Bom, não ia dar muito certo fazer desse jeito. Um jeito também que pode ser usado é você dividir essa expressão por essa. Ou seja, quantas vezes essa expressão cabe aqui dentro? Ah, mas isso aqui é zero. Você pode fazer a divisão por zero. Não, veja bem. A divisão é muito mais genérica. Essa expressão aqui pode ser zero para valores particulares de x. Para dois valores, né? Que são as soluções da equação do segundo grau. Mas genericamente, se você esquecer que isso tem que ser zero, se você pensar somente nessa expressão, você pode ver quantas vezes essa expressão cabe aqui, fazendo a divisão desses dois polinômios. Vamos fazer essa divisão assim. Eu vou esquecer que isso aqui é zero, tá? Vou pensar em dois polinômios que eu estou dividindo. Certo, então ele deu aqui o valor dessa expressão, mas esquece que vale zero. Quer que você calcule essa daqui. E eu vou usar a propriedade da divisão, que diz que se você tem dividendo, divisor, quociente e resto. Então vale a seguinte relação entre esses números, entre essas expressões. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Vamos então fazer essa divisão aqui. Eu vou começar com o termo x4, vou dividir x4 por x2. Isso aqui vai dar x2. Agora eu multiplico o x2 por todo mundo aqui e jogo para cá com o sinal trocado. Então isso aqui vai ficar menos x4. Capítulo 3, né? Expressões algébricas. Tem lá as operações com as expressões algébricas, entre elas a divisão, que está explicadinha lá no capítulo 3. Vocês já estudaram, né? Então vamos lá. Vai dar menos x4. Isso aqui vai dar positivo mais 5x3. aqui vai ficar menos, vai virar positivo 6x2. Agora eu somo isso aqui. O x4 vai morrer. Isso aqui vai dar menos 5x3, mais 32x². e aqui eu vou repetir esses termos aqui. Menos 5x, menos 6. Com cuidado para não errar, né? Agora eu vou dividir o termo menos 5x3 por x2. Isso aqui vai ficar menos 5x. Então multiplica o menos 5x por todo mundo e joga para cá com o sinal trocado. Então isso aqui vai ficar mais 5x3. Menos 5x... 5 não. Menos 25x2. E aqui vai ficar menos 30x. Agora vai morrer aqui o menos 5x3. Aqui vamos ficar com 32 menos 25. Vai ficar 7x2. Aqui vai ficar menos 35x. E tem aquele menos 6 lá. Não esquece dele, hein? Agora dividindo 7x2 por x2 vai dar mais 7. Multiplica o 7 por todo mundo e passa para cá com o sinal trocado. Vai ficar menos 7x2. Vai ficar aqui mais 35x. E aqui vai ficar menos mais 42. Agora vai morrer aqui o 7x2, o 35x. Só vai sobrar 42 menos 6, que é 36. Acabou a divisão. Esse aqui é o resto, né? Então nós podemos escrever usando essa relação aqui que essa expressão que o problema quer que a gente calcule e vamos chamar de D, tá? Vale o divisor vezes o quociente mais o resto. O resto é 36. Observe que você poderia não ter feito a divisão, mas poderia ter chegado diretamente nisso aqui sem fazer a divisão. Tá, digamos assim, essa expressão é igual a essa, realmente. Mas você poderia ser um adivinho e não ter feito a divisão, claro. Ah, mas eu posso fazer a divisão por zero? Tá bom, agora faz o seguinte. Faz de conta que você não fez a divisão. Faz de conta que você transformou a expressão original do problema diretamente nisso aqui. Que mal há nisso? Você esquece que teve uma divisão envolvida aí. Claro, você usa a divisão que é a forma mais fácil de você transformar aquela expressão original nessa daqui. Tá bom, o problema falou que isso aqui vale zero. Olha, então, essa expressão que ele quer que você calcule vale zero vezes isso aqui, mais 36. Então, essa expressão que ele quer que você calcule, que eu estou chamando de D maiúsculo, vale zero vezes isso, mais 36, que vai dar 36. A tal expressão que o problema quer que você calcule, vale 36. Olha aqui, 36, resposta correta. Letra A de alfa. Você é 36. A de alfa. A de alfa. A de alfa. Legenda por Sônia Ruberti